A Capitã Joyce Ferreira, ela está comigo aqui ao vivo, né, via internet e vai trazer as informações pra gente sobre essa ocorrência. Capitã, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde aos telespectadores. Conta pra gente, como é que aconteceu, porque tava chovendo na hora, vento, o que que aconteceu que vocês já conseguiram descobrir aí? Não, tivemos informações de terceiros, né, que teve uma marola de vento e essa pode ser a possível causa desse acidente. Então, nada verídico ainda, né, mas informações de terceiros. Agora, como é que foi o atendimento de vocês? Vocês chegaram lá, qual foi a situação, o retrato que vocês encontraram? É, quando fomos acionados, é, chegamos e, é, os, eram cinco tripulantes, quatro se salvaram, estavam já nas margens, segundo informações, foram resgatados por um canoeiro que já passava no local e já, já levou eles e um ficou desaparecido, né, então, um dos quatro tripulantes levou a gente até o local pra mostrar onde que aconteceu o acidente. Realizamos ali, já iniciamos as buscas, já era por volta de quase 18 horas do dia 16, na quarta-feira, realizamos buscas superficiais, o mergulho aconteceu apenas no dia de ontem, no dia 17, porque quando já fica o período noturno, já não são realizadas mais atividades de mergulho. Então, ontem, é, realizamos o dia todo operações de mergulho no local, é, é, e tivemos dificuldade porque verificamos que o local era muito profundo, aproximadamente 60 metros ou mais de profundidade, e a água estava muito turva, então, é, isso também foi um fator, foram fatores limitantes. Agora, é, é, hoje, no dia de hoje, pela manhã, por volta de 8 e 10 da manhã, o corpo foi encontrado, a vítima, né, foi encontrada em óbito, boiando, né, nas proximidades, aproximadamente 200 metros de distância do local ali onde havia afundado a embarcação. Agora, eles não usavam cinto de segurança, capitão? Segundo informações que tivemos, é, informações, né, por terceiros, eles não estavam com coletes, mas a gente não pode afirmar, porque quando a gente chegou, né, eles já estavam ali nas margens, a gente não viu, né, a gente não visualizou eles ali dentro do lar, eles já estavam fora, né, então, segundo informações, não estavam utilizando coletes. E fico alerta, né, a importância do colete de salva-vidas, porque caso aconteça uma situação dessa, né, as pessoas conseguem, pelo menos, evitar o afogamento, né? Sim, esse é primordial, né, em qualquer atividade, qualquer passeio, é, 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 alguma pesca que, 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 que vão empreender, né, no lago, em rios, então, é, o útil, a utilização de colete de salva-vidas é primordial. É, nossos sentimentos, a família, e que fico alerta pra todo mundo, quero agradecer a capitã Joyce Ferreira, do Corpo de Bombeiros, trazendo aí a informação pra você. Capitã, boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, holo, Ares, até mais, bom final de semana pra vocês. Obrigado. Boa tarde. Vamos lá.